Eu tenho avisado pra você que é MEI, que tem um CNPJ, então me escuta, porque como você viu no título desse vídeo, os MEIs já estão começando a se dar mal por conta do PIX, pessoal. Então muita atenção, se você não me conhece, eu me chamo Val Macedo, sou gerente de banco desde 2007, venho aqui na internet te ajudar, você que é empreendedor, que tem um CNPJ, pra que você fique ligado e você consiga prosperar o seu negócio. Olha só, dessa vez aqui, se liga nessa reportagem que eu vou puxar aqui de cima, que saiu direto no portal aí da Record, tá? No R7. Dá uma olhada na reportagem, o que ela fala? MEIs podem se dar mal por causa do PIX, entenda e prepare-se. Então já chega a curtir esse vídeo aqui, porque toda semana eu trago o verdadeiro segredo pra você, pra sua empresa, pro seu negócio, tá bom? Olha aí, muitos MEIs estão correndo risco de perder o seu CNPJ, isso mesmo, viu? Perder por causa do PIX. E o pior, eles nem sabem disso, então veja o que tá acontecendo, pessoal. Aqui na matéria, baixando aqui, dá pra gente ver, eu dei uma resumida pra você, só pra você entender, mas acontece que o limite do MEI, ele é 81 mil reais por ano. Isso é tudo que você que é MEI pode faturar. Porém, se você dividir esse valor por mês, o valor que você pode faturar mensalmente seria de 6.750 reais. O problema é que você que tem uma empresa, você não faz os cálculos e nem monitora esse valor. E aí fica aquela situação de que, poxa, esse mês eu vendi 10 mil, no mês seguinte eu vendi 12 mil, vendi 20 e ali você extrapola o seu limite do PIX e, consequentemente, o seu faturamento. Meu amigo, minha amiga, não existe almoço grátis. Olha, naquela época em que a gente conseguia ali transitar com dinheiro vivo, não tinha como os órgãos fiscalizadores monitorar 100% de tudo que você estava movimentando na sua empresa. Mas quando você passa pro PIX, no momento em que você aí faz um PIX pra mim ou eu pra você, essa informação, ela existe uma triangulação. Essa informação, ela passa pela receita, ela passa pelos órgãos de fiscalização. Então é por isso que essa reportagem aqui, que por sinal é uma reportagem preventiva, me chama muita atenção, porque eu já avisei algumas vezes aqui no canal. Então você que tem um CNPJ, fica ligado aqui até o final pra você entender o que você deve fazer. Então o risco praticamente é esse, tá? Seu CNPJ pode ser suspenso, você pode simplesmente perder o seu CNPJ. E sabe qual é o mais interessante? Eu tenho visto isso lá no banco, onde eu trabalho todo santo dia. Eu vejo vários microempreendedores que fazem operações de crédito, que mandam PIX, que recebem PIX, mas eles não têm esses controles. Então fique ligado em relação a isso, tá? Eu anotei alguns pontos aqui pra não esquecer de nenhum. Então veja, faturamento até 81, o seu CNPJ pode ser suspenso, tá? Já falei sobre isso aqui. A Receita Federal, ela tem acesso a todas as movimentações que acontecem na sua conta PJ. Porém, eu conheço microempreendedor, e pode até ser o seu caso, que abre várias contas PJs, acreditando que a Receita não vai ter acesso a essas contas, porque são muitas contas. Um completo erro, porque qualquer tipo de PIX que você mandar, o que você receber, ele vai passar por esse critério da Receita e ele vai ter acesso. Poxa, Val, então se isso vai acontecer, qual é aí a solução? Olha, a solução, ela é muito mais simples do que você imagina. Se você tem uma empresa, você precisa entender que você é um empresário, independente se você é MEI ou não, se você tem uma empresa limitada, ME, mas qualquer tipo de PIX que passa pela sua empresa, esse valor, ele é monitorado, esse valor, ele está sendo monitorado pela Receita. Então não se engane, meu amigo, você precisa ter um controle financeiro disso. Poxa, Val, como é que eu posso fazer esse controle? É simples, você pode ter uma planilha, onde nessa planilha você vai controlar todo o volume de dinheiro que está entrando e que você está enviando na sua empresa. Perceba que aqui na reportagem, você pode observar que 93% dos empreendedores podem ser enquadrados por essa questão. Olha isso, pessoal, 93%, a gente está falando de mais de 90% dos empreendedores que não sabem dessa informação, então provavelmente você aí também não sabe. Por isso esse vídeo é tão importante, fica aqui o alerta para você não perder o seu CNPJ, tá? Tem um detalhe também importante aqui nessa reportagem que fala o seguinte, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Isso inclui empreendedores que estão registrados como contribuintes do ICMS. Ademais, essas identificações não se limitam apenas às contas vinculadas ao CNPJ, mas também ao seu CPF. Olha isso, cabeção, não esquece disso, pelo amor de Deus, tá? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua conta PF, você enquanto sócio, dono do seu CNPJ MEI, a sua conta também é monitorada. Então eu vejo lá, por exemplo, eu tenho um MEI que é um cliente meu que ele movimenta muita grana, ele já está muito perto ali de superar os seus 81 mil, e ele pensa assim, não Val, eu vou mandar esse Pix para a minha conta pessoa física lá de outro banco, porque aí não tem como vincular. Você está vendo aqui na reportagem que tem como vincular sim, ou seja, o seu CNPJ, que você tem a conta PJ e a sua conta PF. Então é preciso que você entenda que é uma realidade. Não existe o que fazer, não existe jeitinho brasileiro. Você precisa ter uma planilha e ter todo esse controle vinculado da sua empresa, dos seus gastos e da sua receita. Lembra que eu falei para você recentemente sobre o contador? O contador é uma figura importantíssima no seu negócio. E eu sei o que você vai me dizer, poxa, Val, mas eu somei, não preciso de um contador. Cara, vai por mim, isso é um grande erro. Eu percebo que existem microempreendedores que podem pegar até 70 mil reais de crédito, de capital de giro. Pensa você o que você poderia fazer se eu pudesse investir hoje 70 mil reais na sua empresa. O quanto de dinheiro você poderia fazer em cima disso? Porque o grande problema do empreendedor brasileiro hoje é a falta de recursos. Só que o crédito não é aprovado no banco para você justamente pela falta da informação. E quando eu digo informação, envolve os seus documentos fiscais, os seus documentos pessoais, o seu cadastro no banco. Então assim, gente, vai por mim, cara. Procura um contador aí da sua cidade que seja capacitado, negocia com ele um valor que você possa pagar mensalmente para esse contador. E aí você passa toda essa responsabilidade para o contador. Imagina você não ter que se preocupar com o volume de PIX que você está mandando, que você está recebendo, sendo que você pode direcionar tudo isso para o contador. Então o valor que você vai pagar para o contador é irrisório comparado com a multa que você pode levar da receita por não ter a informação correta. E como você viu na reportagem, isso mexe com o seu CPF, com a sua conta pessoa física. Então assim, fique antenado em relação a isso, tá? Lembre também que se você é caminhoneiro e está enquadrado como MEI, aí a regra é um pouquinho diferente. Porque o seu limite como caminhoneiro, ele é de R$ 251.600 no ano que você pode faturar. Ou seja, se você dividir isso por 12 meses, dá mais ou menos R$ 20 mil que você pode movimentar ali na sua conta PJ enquanto caminhoneiro. Porém, como a maioria dos MEIs não são caminhoneiros, o limite fica ali na casa dos R$ 81 mil. Bom, eu vou além para poder te ajudar. Você está vendo esse Instagram aqui em cima? Então nos segue aqui, porque todo dia eu estou dando algumas dicas para você que é empreendedor, para você que tem o CNPJ. E o principal, essas informações mudam diariamente. Apesar de eu trazer aqui no YouTube, mas aqui no Insta eu consigo te dar essa informação diariamente, ali diretamente no seu celular, tá? Além disso, eu tenho também um link onde você pode clicar. Vou deixar esse link aqui na descrição e você pode entrar para o nosso grupo VIP. O que é esse grupo VIP? É um grupo, tipo grupo de WhatsApp, porém ele é lá no Telegram. E aí nesse grupo eu passo todas as informações para ajudar o seu negócio. Lá eu te ensino como você pode conseguir um capital de giro. R$ 20 mil, R$ 50 mil, até R$ 70 mil. Muitos empreendedores já conseguiram. Eu tenho casos de MEIs que conseguiram financiar um carro zero quilômetro com desconto de mais de 40% no seu CNPJ. Lá eu falo sobre qual é a melhor maquineta para você, qual é o melhor banco para o seu negócio. Tudo isso eu falo no grupo VIP. E sabe o que é o melhor? Esse grupo é gratuito por enquanto. Então se você está vendo esse vídeo, vai aqui na descrição, clica lá no link onde tem grupo VIP. Se você conseguir entrar é porque ainda tem vaga. Porque em breve esse grupo vai ser fechado e a gente vai ter ali uma forma de pagamento para que você tenha uma informação e essa informação consiga ser de qualidade. Mas por enquanto aproveita porque é totalmente gratuito. Vai lá na descrição, clica no link e se inscreve no nosso grupo VIP. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Manda esse vídeo para todo amigo seu que é empreendedor, que possui o CNPJ para que ele fique ligado e não perca o seu CNPJ. Um abraço, fiquem com Deus. E caso você precise de crédito, eu vou deixar esse vídeo aqui porque nesse vídeo eu te ensino como conseguir até 50 mil reais para o seu CNPJ MEI. Vamos juntos e até a próxima. Valeu! E aí E aí